Eu fui acertar a chácara, por isso que eu cheguei agora, veja, a chácara de amanhã é para vocês passarem o dia no lazer lá, comigo né, lógico, eu também Quem tá feliz aí? Vamos lá, levanta os botinhos, quem tá feliz aí? É muita bênção Nós vamos orar, vamos nos debruçar diante dos pedidos, vocês trouxeram os pedidos Eu quero que vocês tragam aqui na frente, tá? Ó, contrato, documento, foto, roupa, seja lá o que for, fala Pode escrever no papel, quem não trouxe, escreve no papel Põe bem pertinho do público aqui pra mim Só o maior pra mim, vá A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre A Deus eu entreguei O barco E entrei do mestre E entrei no mar Glória a Deus Nós estamos filmando Pra longe E aí E aí Meu coração é do mestre E aí Meu caminho é do mestre E aí Minha esperança é do mestre Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu O mundo está cheio Ainda bem Ainda bem Que eu vou morar no céu Ainda bem Que eu vou morar no céu Igreja Igreja Vocês estão preparados pra receber de Deus as tuas petições hoje Vocês estão limpos, purificados pelo sangue de Jesus Hoje, amanhã, que Deus vai nos ouvir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Eu quero fazer hoje Como Elias fez Como Eliseu fez Nós vamos deitar em cima disso aqui Literalmente Nós vamos deitar em cima Nós vamos orar em nome de Jesus Mas o Papa Mas o Papa renunciou Mas o Papa renunciou, viu Hoje Ele renunciou Porque ele disse que está muito velho Ah, eu tenho algumas coisas Que eu fico abismado Eu fico abismado de ver como o povo não raciocina Como o povo não pensa Em determinado momento Em determinado momento No século XIX Um Papa decidiu Que o Papa é santo E portanto ele não tem pecado E aí Decidiu, decidiu Então todo mundo chama de sua santidade Eminência e tudo mais Mas vocês sabem O salário do pecado é a Sabe por que eu estou envelhecendo Porque eu tenho pecado no corpo A maior prova do pecado É a velhice e a morte Porque o salário do pecado é a morte Então morreu João Paulo II Agora está bastante debilitado Velho Então hoje ele renunciou E eu fico assim pensando E o povo continua falando assim Não, o Papa não tem pecado Ele pode ser um homem bom Ele pode ser um homem justo Ele pode ser um homem evidentemente Reto Não adultera, não mente Mas é pecador Porque o pecado é original Então O nosso espírito é que está resgatado Então o sangue de Jesus Purifica vocês de todo pecado Mas enquanto nesse mundo aqui Você vai ter que lutar Você vai ter que lutar Nessa vida Contra você mesmo Você vai ter que pedir perdão Você vai ter que ser resgatado Pelo sangue de Jesus Então o único que pode Perdoar pecado é Jesus Porque ele é Deus, não é? O sangue de Jesus nos purifica E uma coisa que eu quero Que vocês estejam bem atentos Igreja Jesus está às portas Nós sabemos Que em determinado momento Isso Num curto espaço do tempo Vai surgir uma grande liderança No mundo Vai surgir uma grande liderança No mundo Para unificar o mundo Por exemplo Hoje nós temos o dinheiro De cada país Mas O que rege o mundo É o dólar Mas eles estão querendo mudar O euro enfraqueceu O dinheiro da China Ficou forte Há uma grande luta Da China Para pôr o dinheiro deles Como dinheiro de troca De moeda Porque O maior O maior devedor da China São os Estados Unidos Então Tanta coisa acontecendo E você não pode ficar alheio Então É um fato Essa renúncia É um fato Nós não sabemos o próximo Nós não sabemos o que vai vir O que eu digo É Busque a Deus hoje Tá bom Porque tem uma grande probabilidade De nós estarmos muito próximos Dos sete anos finais da humanidade Eu não vou afirmar Se Jesus quiser Ele volta daqui Duzentos anos O que eu estou falando É que pelas profecias Bíblicas Só falta uma Se cumprir E já está no Congresso De Israel Reconstruir o templo Que é a última profecia Talvez nem Vai destruir ali A mesquita Talvez vai ser do lado Mas Nesse ano aqui Caiu um míssel Vindo da Palestina Muito próximo do templo Ao lado da mesquita Eu te digo Se prepare igreja Talvez 2013 Seja um ano Que você vai ver O início de muita coisa Então é ano De santificar É ano De se preparar É ano Buscar a Deus E é ano De estar atento Porque Jesus Está às portas Tá bom Qual é o meu pedido Então Esforçai-vos Disse lá Para Josué E tem de bom ânimo Quem se esforça Levantou Segunda Depois de tanto Culto abençoado Depois de tanta coisa Impactante Levantamos Viemos aqui em jejum Buscar a nossa bênção E eu profetizo Você vai receber A tua bênção Em nome de Jesus Cristo Se você crer Se você quer Levante as mãos Glorifique ao Senhor Agora não é hora de afrouxar Agora é hora de rir mesmo Então Como eu digo sempre Sai do seu lugar Abraça duas pessoas Que você não abraçou Beija Quebra a costela dela Diga eu te amo Em Cristo Jesus É tudo antes de Deus Vamos lá então Vamos na bênção É igreja Vocês creem no poder Sobrenatural de Deus Grita assim é hoje Eu digo Ninguém vai ficar Desempregado nesse lugar Você vai prosperar Nos teus negócios No teu salário Você não vai ter Falta de nada Deus vai satisfazer Os seus desejos Tudo diante de Deus Desejo reto Deus vai satisfazer Tá bom Você crer Você quer Olha Alegre o teu coração Agora em nome de Jesus Cristo Aleluia Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida No teu altar Vou renascer Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Já tá na igreja Hoje eu vou Hoje eu vou Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar Pode me provar Pra eu Será provar E me curar E me curar Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque eu necessito da vida Me dá poder de filho Crescer sobre mim A virtude do autismo Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar Pra eu Será provar Sei que vindo pó E de sopro de filho Então me faz pequeno Pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar Tudo que tem Pode levar Eu venho de tuas mãos Deixe-me apenas o meu coração Porque foi aonde você foi a mão E me curou Crescer em mim Me curou Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho Faz crescer sobre mim A virtude do autismo Aplauda, glorifique o Senhor Eu acho que existe um erro teológico muito grande Porque muita gente diz assim Olha Quando você pedir algo pra Deus Pede uma vez só Não precisa pedir duas Porque A Bíblia diz pra você não usar Advances e repetições Ora Não é disso que a Bíblia está falando O que a Bíblia está falando é que Existem pessoas que fazem um mantra Então Ele fica assim Ave Senhor que veio do céu Bom Então aí ele faz um mantra E fica Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor E fica repetindo É disso que a Bíblia está falando Mas ao contrário Você tem que pedir uma vez Pela tua benção Não atingiu Pede doce Não atingiu Pede três Não atingiu Pede quatro Não atingiu Pede mil Pedir E dar-se-vos-á Buscai E encontrarei-os Batei E abrir-se-vos-á Glória a Deus Porque aquele que pede Recebe O que busca Encontra E o que bate Se abre Qual dentre vós É o homem Que pedindo-lhe pão Seu filho Lhe dará uma pedra Se você que é homem Seu filho te pede pão Você não dá pedra E pedindo-lhe peixe Lhe dá uma serpente Para a serpente morder Se vós, pois, sendo mal Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais Vosso Pai Que está nos céus Dará bens Aos que lhe pedirem Então Isso eu li em Mateus Se eu li no outro evangelho Diz assim Pedir Pedir E dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abrir-se-vos-á Então eu como anjo Desse lugar Eu determino Quando é para Deus Eu peço Quando é para o diabo Eu repreendo E quando é autoridade Eu determino E eu tenho autoridade Para determinar Em nome de Jesus Pela palavra de Deus Que as janelas do céu Se abram Que se abra aquilo Que você está batendo Para abrir Mas pastor Eu preciso que abra a porta Não filho Em Apocalipse Sobre a igreja Que você representa Diz que Tem uma porta aberta Que ninguém pode fechar Entre o céu e você E o que tem E o que tem é uma chave Que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre E eu quero que Deus Agora feche tudo Que é mal Abra tudo Que é benção E tudo Que você pedir Será feito E nós Nós estamos em jejum Adorando a Deus Numa segunda De manhã Isso é raro Quando é que você vai conseguir Fazer isso? Isso é raro É difícil Nós estamos aqui Numa segunda Feira Tudo bem É diferente do calendário Judá Que o nome é outro Nosso nome é romano Não importa isso aí Importa que é dia de trabalho E Deus proporcionou Esse feriado Enfim Que é usado Para o mal E falou Não Para o meu povo Eu vou usar Para o bem Você está aqui Para determinar Um ano de vitória Um ano de bênção Um ano de resposta Um ano de poder Na tua vida Com toda a tua família Nós vamos debruçar E vamos orar Em o nome de Jesus Cristo Mais um louvor Para a gente começar A nossa batalha Nessa manhã Aleluia Vocês já abraçaram Aí duas pessoas? Então Cadê o sorriso Nos lábios Eu quero ver O sorriso De todo mundo Erga a mão Assim E dá o sorriso Agora abraça Jesus Sabe por que É gostoso Levantar o braço Assim Porque é igual Pede colo Estou pedindo colo Para o pai Pai Coloca a gente No colo Diga assim É hoje Então está bom Já refugio Já refugio a glória 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 LRA crawl Aleluia 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 Glória 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 E o carinho que chama os crentes A batalha já sobrou Cristo à frente do seu povo O de dois já conquistou Inimigo em retirada Seu furor, vaca e tirou E aí? Venceu, venceu Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu, venceu E por fim, incronizado As nações há de julgar Todos grandes e pequenos O juiz aonde a encarar E os remidos triunfantes Com fulgor, glória É onde cantar Vencendo Vem, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Venceu, venceu Eu não vi a igreja cantando Eu não vi a igreja cantando Glória, 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 aleluia 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 Glória a Deus Nós vamos começar orando E primeiro nós vamos fazer oração Particular, íntima com Deus Cada um vai procurar um canto Ou vai ajoelhar Tem gente que tem dificuldade para ajoelhar Ora andando Tem gente que quer orar em pé Tem gente que quer orar ajoelhar Tem gente que quer, enfim, sentar Você faz do jeito que você quiser Eu gosto de orar andando Cada um faz o que quiser Mas você vai procurar um canto aí Ou aí mesmo onde você está Nós vamos orar íntimo com Deus Nós não vamos gritar Nós não vamos falar Nós vamos fazer como o povo em Jericó Eu vou dar um tempo Até que eu dê a palavra de ordem Para vocês se levantarem E a gente vai partir Para a queda dos muros Tá bom? Então Nós vamos começar a orar Você põe Liga para mim o CD, por favor Bem baixinho Pode pôr o lado Pode baixar o M1 M2, M3 Deixa no 1 Isso E deixa no fader aí Um pouquinho também Tá bom Tá bom Aqui no fader Põe um dot Um dia Neste céu Nesta terra Passaram E as dores Não mais existirão Não mais existirão Não mais existirão Jesus, a lei celeste, cidade do meu Deus, me espera em tua luz, sempre estarei. Nunca mais vou chorar, nunca mais vou sofrer, me espera em tua luz, sempre estarei. Na presença do meu Deus, nunca mais vou chorar, nunca mais vou sofrer, me verei ali pra sempre, na presença do meu Deus. Amém. 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 Você crê que Deus está aqui, eu sei, mas eu pergunto para confirmar. Você crê que Deus está aqui, quando você glorifica, você assina embaixo, e você concorda, você crê no poder sobrenatural de Deus, você crê no milagre de Deus, levante seus braços e comece a glorificar o Senhor, comece a glorificar o Senhor, porque a santidade de Deus está aqui. Aleluia. Vai glorificando, vai agradecendo, seja grato, seja grata a Deus, por tudo que Ele tem feito. Vai agradecendo pela vida, pela família, pela restauração. Mesmo que você sofreu perdas, Deus tem te sustentado e vai te sustentar e nenhum mal vai atingir você. Em nome de Jesus, vocês serão cheios, cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus. Vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor. Vai agradecendo por tudo, por tudo, vai dizendo as coisas, que você vai se lembrando de tudo que Deus já fez, pela tua vida, você vai dizendo, obrigado Jesus por isso, obrigado Jesus por aquilo. E vai sendo grato, mostra gratidão para Deus, aleluia, 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 santo, 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 aleluia, santo, santo, o poder sobrenatural do Altíssimo está aqui. Aleluia, 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 santo, 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 vai profetizar, você vai falar em novas línguas, vocês estão no esconderijo do Altíssimo, eu mandei fechar a porta, vocês estão fechados, nós estamos dentro do esconderijo do Altíssimo, nenhum espírito mal entra e o Espírito Santo de Deus está completamente nesse lugar, do teto ao chão, nas paredes, poltronas, pessoas, crianças, todos, todos estão tomados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, se você crer, se você quer, teu pedido está aqui, tua necessidade está aqui, aleluia, eu quero que os pastores vêm e comecem a se debruçar em cima, igual Eliseu e Elias, vocês vão, fiquem de joelhos de lá para cá, e vai debruçando em cima, isso, vocês vão, vão, coloquem as mãos para cima, fechem os olhos e comecem a glorificar Deus, porque pelo pedido dos pastores, tua necessidade será resolvida hoje, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, eu repreendo toda obra do inimigo, eu derroto o inferno, eu expulso os demônios, em nome de Jesus Cristo, eu agora determino que abram-se os portões celestiais da glória de Deus, e a presença do Todo-Poderoso invada este lugar agora, e Deus mude a nossa estrutura, mude a nossa estrutura, faça-nos anjos, mensageiros, faça-nos realmente templo do teu Espírito Santo, faça sair pelos nossos poros, a tua presença, nas nossas veias o teu sangue, no nosso coração, a tua presença, a tua casa é o nosso coração, a tua casa é o nosso coração nós abrimos a porta do nosso coração agora, entra mestre, entra mestre, entra Pai Celestial sente conosco, seia conosco, Senhor, vai nas células de cada um, vai nos ossos de cada um, vai na mente, vai nos órgãos Deus, Deus restaura, ninguém aqui ficará doente, em hipótese nenhuma, a saúde vai imperar no povo de Deus ninguém aqui vai ter perda, ao contrário, vai ter ganho em cima de canho, em o nome de Jesus Cristo todo o projeto do diabo está derrotado, todo o projeto que tentaram fazer contra ti, foi por água abaixo foi destruído, foi destruído, em o nome de Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus, vai passeando nesse lugar o Espírito Santo de Deus, vai tocando na tua vida sejam cheios do Espírito Santo se você começar a gritar e glorificar, você pode ser batizado com o Espírito Santo não tenha vergonha não, não tenha vergonha não lá fora estão gritando, lá fora estão gritando ou de desespero, ou pulando aquilo que vale para o inimigo você está na presença do Todo-Poderoso grite, glorifique, exalte perca tua voz louvando a Deus não se embriagando, não se drogando mas se enchendo do Espírito Santo de Deus você não está gritando por algo que o mundo impõe você está gritando, exaltando ao teu Deus Todo-Poderoso sejam cheios de saúde, sejam cheios de vigor sejam cheios de ânimo, sejam cheios de bênção transbordantes, sacudidas em o nome de Jesus Cristo vão, vão, vão transbordando no Espírito Santo de Deus obrigado Deus, obrigado pelo privilégio de ter me chamado obrigado pelo privilégio de eu poder ter te conhecido obrigado pelo privilégio de ter escrito meu nome no livro da vida obrigado pela cruz do Calvário não pela madeira, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário obrigado verbo de Deus obrigado plano maravilhoso da redenção obrigado porque minha sujeira, meu pecado vão direto para a tua cruz e eu me torno limpo na tua presença eu não mereço mas o teu amor não dá para calcular não dá para medir diz a tua palavra e eu repito para o povo ouvir Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna e este povo crê em ti portanto não vai perecer mas tenha a vida eterna em o nome de Jesus Cristo eu exijo eu exijo que todo impedimento saia que toda obra diabólica saia em nome de Jesus Cristo eu peço eu peço a ti Deus Deus atenda a esses pedidos agora atenda a esses pedidos agora Deus manifesta a tua glória o teu poder o teu milagre a tua resposta a tua verdade absoluta Deus atende eu estou intercedendo eu estou pedindo pelo povo eu estou fazendo a expressão eu estou fazendo a oblação pelo teu sangue não é cordeiro físico mas é pelo teu sangue o sangue do cordeiro verdadeiro Deus cobre com o teu sangue agora esses pedidos e essas necessidades e Deus vai restaurando vai curando vai abençoando vai refazendo em o nome de Jesus toda maldição é quebrada toda maldição toda palavra intentada foi quebrada agora e agora vem a palavra de bênção agora vem a palavra de paz vem a palavra de alegria vem a palavra da resposta vem a palavra do milagre vem a palavra do poder de Deus vem a palavra do todo poderoso ei Deus agora é a tua palavra e a tua palavra diz eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e as mortas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja aleluia santo, santo, santo os anjos dizem santo os anciãos dizem santo a terra proclama a tua santidade a tua igreja brada a tua santidade tu és santo faça-nos santificados pelo teu sangue em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo aleluia, 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 aleluia os pastores saiam pela igreja colocando as mãos nas pessoas vai colocando as mãos na cabeça de cada um por pouco tempo põe a mão na cabeça intercede e vai pra outro vai andando na cabeça de todos vai colocando as mãos e eu transfiro o Espírito Santo que está no teu corpo pastora o Espírito Santo que está no teu corpo pastor vai invadir o corpo deles o Espírito Santo vai invadir o corpo deles eles vão ser cheios do Espírito Santo de Deus conforme você colocar a tua mão o Espírito Santo por transferência vai sair do teu corpo e vai invadir o corpo deles em nome de Jesus Cristo sejam cheios do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus seja cheia do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus seja cheio do Espírito Santo de Deus aleluia seja cheio do Espírito Santo de Deus seja cheio cheio do Espírito Santo de Deus seja cheia transbordante do Espírito Santo de Deus vai glorificando a igreja aleluia 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 seja cheio do Espírito Santo de Deus aleluia aleluia seja cheio do Espírito Santo de Deus aleluia 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 Aleluia, seja cheio Do Espírito Santo Vai igreja, Estevão Vai glória a Deus, pode aumentar o fader Por favor, vai aumentando O fader, vai aumentando Dos meus pés Aleluia Olho Para as minhas mãos E não encontro Solução Em mim Eleva os olhos Para os montes De onde me O socorro Glória a Deus Aleluia O meu socorro Vem de Ti, Senhor Criador do céu Terra e mar Segura estou Não vou temer Teu respirar Me faz sobreviver Segura estou Sei que além Do que eu posso ver Estarei aqui Eu levo os olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro O meu socorro Vem de Ti, Senhor Criador do céu Terra e mar Segura estou Não vou temer Eu me respirar Eu me respirar Sobre ti Segura estou Sei que além Do que eu posso ver Estarei Contra as adversidades Contra as forças Do mal Contra toda Contestade Segura estou Aleluia Minha torre Meu escudo Minha provisão Aleluia Meu Senhor Aleluia Santo, 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 Santo Segura estou Segura estou Não vou temer Teu respirar Me faz sobreviver Segura estou Sei que além Do que eu posso ver Estarei Segura estou Não vou temer Não vou temer Teu respirar Me faz sobreviver Segura estou Sei que além Do que eu posso ver Estarei 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 João teve uma visão De uma porta aberta lá no céu Ouvirá o som da trombeta Somente aquele que é fiel Uma voz vai ecoar Dizendo, filho, estou aqui Verá a recompensa Aquele que não desiste João foi arrebatado Pelo Espírito de Deus No trono assentado Canta, igreja Olha para o telão e canta Você vai exaltar o Senhor Porque Ele é digno São os seus atributos Ele está aqui Aleluia Diga, igreja Eu quero ver O Deus Santo e Poderoso Eu quero ver O Cordeiro Glorioso Eu quero ver Uma multidão cantando O Santo é o Senhor Eu quero ouvir Como o som de muitas águas Quero ouvir Anjos pedilhando a harpa Quero ouvir A igreja transformada Louvando ao Criador Levante suas mãos agora E declari Vou subir No céu vou encontrar Com meus irmãos Com eles vou cantar Uma canção Na dimensão da glória A mergulhar E a mergulhar E não o som impactar Vou subir No templo do meu Deus Eu estarei Serei coluna dele Eu vencerei Terei visão do céu E darei glória A majestade santa A majestade santa A majestade santa Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia 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 Ele é o poder santo Leão da tribo de Judá O alfa e o ômega Em todo o tempo O reinará Ele é a porta aberta E tem a chave de Davi Quando abre E me fecha Ele é o princípio E o fim Vou subir Vou subir No céu Vou encontrar Com meus irmãos Com eles vou cantar Uma canção Na dimensão da glória A mergulhar E não o som impactar Vou subir No dentro do meu Deus Eu estarei Serei coluna dele Eu vencerei Terei visão do céu E darei glória A majestade santa Rei dos reis A majestade santa Rei dos reis Pastor Alessandro Abraça o mencinho Deixa ele ser cheio Do Espírito Santo Consolo espiritual Força Saúde Transfira o Espírito Santo Que está no teu corpo Para o corpo dele Pastor Alessandro Abraça a Edmer Glória a Deus Você vai sair do teu lugar Sem conversar Vem crendo Quando você vier aqui É como O cego indo Para o tanque de Bethesda Na caminhada tua Daqui Daí aqui É o tanque de Bethesda Quando você pegar Teu documento Teu O que você colocou É como se fosse Lavado os teus olhos E você vai ser Abençoado e abençoada Por Deus No exato momento Que você pegar Deus vai executar Pode vir pegar Em nome de Jesus Esse é o tanque de Bethesda Vem crendo Muitos gostariam de ter o privilégio que você está tendo Eu vou te adorar Aleluia Não importa o lugar Tudo que eu preciso É somente te adorar Eu vou te adorar Não importa o lugar Eu só quero te adorar Senhor Eu vou te adorar Não importa o lugar Tudo que eu preciso É somente te adorar Levanto minhas mãos Em tua adoração Sei que há provisão O alto O alto vem Levanto minhas mãos Pra glorificar O Senhor dos exércitos Aleluia Vamos estar Aqui nesse lugar Muito bom Santo 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 é o seu nome Santo, santo, santo é o teu nome Santo, santo é o teu nome Santo, 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 santo é o teu nome Eu vou te adorar Não importa o lugar Eu só quero te adorar Senhor Não importa o lugar Tudo que eu preciso é somente te adorar Eu vou te adorar Não importa o lugar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Pode aumentar Pode aumentar Vai cantar na igreja A oração de um justo As emoções Se só tua palavra Pode explicar O que eu não posso entender Me coloco aos teus cuidados Com bálsamo sagrado Vem curar a minha dor Com sangue macoado Vai lavando-me Porque eu percebi Ninguém Vem além de ti Tem por mim Tão grande amor Vocês estão embriagados Embriagados com o Espírito Santo É uma sensação de amor É uma sensação de amortecimento É como se Deus passasse o bálsamo Você fica meio Ele tira o peso É uma sensação de amortecimento Uma sensação de amortecimento Uma sensação de amortecimento Não desprezarás O príncipe do céu A oração de um justo Nunca deixarás De atender, ó Deus Pra quem iremos Pra quem iremos nós Se só tu tens a voz Que fala aos corações Se só tu podes entender As nossas emoções Se só tua palavra Pode explicar O que eu não posso entender Me coloco aos teus cuidados Com bálsamo sagrado Vem curar a minha dor Com sangue imaculado Vai lavando-me, Senhor Porque eu percebi Ninguém além de ti Ninguém além de ti Vem por mim Vem por mim Tão grande amor Te amo Glória a Deus Ó meu Jesus Te amo Te amo Te amo Te amo Ó meu Jesus Te amo 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 Quais são os mandamentos Perguntaram pra Jesus Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Perguntaram então Quem é o meu próximo E ele explicou uma parábola Dizendo que dois religiosos Desceram e viram um sujeito Totalmente Machucado Os salteadores pegaram E bateram E roubaram Dois religiosos passaram de largo Mas veio o samaritano Que era considerado A escória Pelos judeus Cuidou das feridas Passou o bálsamo Colocou No seu jumentinho Levou pra estrevaria Pra pousada Pagou Falou Olha eu vou fazer uma viagem E volto E se ele fizer mais algum Tiver alguma despesa Eu pago na volta Então Jesus perguntou Qual desses três Foi o próximo Do machucado Claro O samaritano Então ame ao seu próximo Como a si mesmo Próximo Não é o mendigo da rua Você deve Amá-lo Com outro tipo De amor Mas o próximo Que Jesus está falando É aquele Que te fez um bem E ninguém Fez um bem Maior Pra tua vida Isso que Jesus Estava querendo dizer Com a parábola Do que eu Porque vocês Eram machucados O diabo Jogou vocês no chão Roubou tudo Que vocês tinham Vocês ficaram jogados A religião Não fez nada Mas aí Jesus Desce Cuida de você Passa o bálsamo Leva você Pra estalagem Que é a igreja Paga tudo Que tem que pagar E fala assim Vamos fazer uma viagem Ele foi ao céu Quando eu voltar Tem mais alguma despesa Eu pago Portanto vocês estão Liquidados na bênção Amem 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 ao seu próximo Como a si mesmo Quer dizer Amem ao Senhor Jesus Como a você mesmo Essa é a parábola Tá bom Vão em paz Pessoas foram batizadas Com o Espírito Santo E hoje a noite Eu vou chamar aqui na frente Pessoas foram curadas Olga fica de pé Olga vem cá Sobe aqui Já estou terminando Tá Pode sentar Nós estamos embriagados No Espírito Santo A Olga é o testemunho Que eu dou pra vocês Quantos anos faz? Vai fazer quase 20 20 anos Ele estava na UTI Do Einstein Cabeça raspada O crânio aberto Um dreno tirando o sangue Porque tinha estourado Tudo aqui E aí Eu encostei Ele estava em coma No ouvido dela E disse Você não me conhece Eu sou um pastor E vim falar de Jesus Pra você Jesus morreu Terceiro dia Ressuscitou E nos deu autoridade E nos deu autoridade No nome dele Se você crer Ele pode te curar Se você estiver me ouvindo Creia Porque eu vou orar E orei em nome de Jesus Então o crânio foi fechado O cabelo cresceu E não tem uma sequela Do derrame 20 anos Porque quando Deus cura Deus cura Eita Deus Calma Te amo Mãe Eu só quero agradecer Eu agradeço todos os dias Quando eu acordo Pela minha vida E pela vida De este homem De Deus Para mim e todos Por todos Enfim Agradeço muito ao Senhor Agora mesmo Estava Abaixadinha ali Estava orando Por mim Pela minha família Agradecendo a Deus E olhando E olhando Por todos Porque todos nós Carecemos Da misericórdia Do Senhor E Ele teve Muita misericórdia De mim Não me deixou Orir Antes de me dar A salvação E eu agradeço Primeiramente A Deus Depois Ao pastor José Luiz Que foi usado Muito pelo Senhor Quando ele falou Para mim Eu estava em coma Mas eu ouvi Ele dizer Você não me conhece Talvez você não esteja Me ouvindo Mas eu sou Um pastor evangélico E estou aqui Em nome de Jesus Eu vou encostar O meu rosto No teu Se você sentir Alguma coisa Não tenha medo Porque eu vou te transmitir Energia De saúde E eu vi Ele se debruçar Sobre mim Encostou o rosto Dele no meu E eu senti Muito medo Porque Foi um fogo Tremendo E hoje Há 20 anos Depois Eu sei Que aquele fogo Que eu senti Era o fogo Do Espírito Santo de Deus Que estava Com esse E o Senhor O enviou Para me Curar Em nome De Jesus Amém Senhor Bom em paz Eu estarei aqui Às 18 horas Para dar um curso De uma hora Sobre o porquê Do batismo Quem verdadeiramente É Jesus Não é o que Muita gente Pensa Qual é a função De batismo No século 21 É necessário É necessário Qual é a função Da santa ceia Bom Às 18 horas Eu estarei dando Um curso Até as 19 Até as 19 A gente começa O culto de batismo E santa ceia E vamos concluir Esse acampadento Totalmente transformados Para melhor Em nome de Jesus Cristo Agradeço Meus irmãos Pelo amor De terem ficado Vindo de tão longe Por respeito E amor a mim E por terem sentido A presença de Deus Também Quero dizer Que amanhã Tem lazer Hoje eu já Acertei lá O que tinha que acertar E é um lugar bom Bonito A gente vai poder brincar Vai poder ficar com a família Trocar conversa fiada E contar nossos causos Lá né Eu ia fazer uma brincadeira Mas pode pegar mal Irmãos As despesas As despesas do pastor Não foram poucas Ele pagou lá Então Aproveita Né Ele pagou O lugar local Para a gente estar junto Agora Agora vamos ficar juntos Vamos concretizar Vamos concretizar Vamos concretizar esse acampadento Juntos Todos que puderem Lógico Quem não puder Quem for trabalhar Tudo bem Mas quem puder Vá lá Fique com a gente Passa o dia Joga futebol Vamos fazer caminhada Com a Sara Com o Sérgio Com o Joel Ela vai dar Vamos fazer exercícios físicos A gente deixa eles comendo alface Vai comer Tô brincando Sérgio Eu falei os três Qual parte Eu não falei os três irmãos Sara não falou Seus mentirados Ó Eu falei Ele tá com problema De ouvido Eu crevo a culpa Então Vai ser muito gostoso Né Eu acho que aí Depois Só na bênção Concretizar Só a parte boa Tá bom Só que quem não Deu o nome ainda Tem que dar o nome Pra Vanessa Né Aqui ó Essa lindona Né Abençoada Porque Aí ela tem que Marcar Porque senão Você não vai ter como Depois entrar lá Tá bom Deus abençoe a todos Nós vamos quebrar o jejum Jô fica de pé Uma salva de palmas Ela trouxe um chazinho E uma bolachinha Pra vocês começarem a quebrar o jejum Viu Não é pra comer É um chazinho Uma bolachinha Vai me meter o chá Que aí não tem pra todo mundo Tá bom Tá terminado Vão em paz Em nome de Jesus Até as 19 horas Ou até as 18 Aonde você colocou o chá Jô Lá atrás as 5 horas Eles vão ter como Ou Abo